Queridos filhos e filhas, obrigado por me deixar entrar na sua casa e convido você a fazermos Juntos a experiência da hora da misericórdia, desejo de Deus, vontade de Jesus e como ele nos diz Sede misericordiosos como vosso Pai do céu é misericordioso, experimentemos agora a misericórdia de Deus Para que possamos transbordar a misericórdia para com nossos irmãos Filhos e filhas, eu quero acolher como obra evangelizar é preciso a sua intenção Eu estou aqui e toda uma obra orante acolhendo o seu pedido Como você está hoje? Como você se encontra? Deus pode fazer mais na sua vida Acredite, tenha fé Deus tudo pode Ligue 0 operadora 41 3221 6060 Dígito 1 0 operadora 41 3221 6060 Dígito 1, diga comigo Deus tudo pode A sua intenção é para agora, para o terço de amanhã e para ser levado nas santas missas Rezemos na hora da misericórdia o terço das santas chagas Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, foi crucificado, foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Donde há de vir a julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católico Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Ó Jesus, divino Redentor Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Graça, misericórdia, meu Jesus Nos perigos presentes Cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue Eterno Pai Tende misericórdia de nós Pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito Tende misericórdia de nós Vos suplicamos Amém Na hora da misericórdia No terço das santas chagas Vamos ao primeiro mistério Contemplar Jesus Que se revela Como caminho Verdade e vida Jesus assim diz Eu sou o caminho A verdade A vida Senhor Fazem-nos contemplar Esta revelação Que busquemos Ou busquemos Como o único caminho O queiramos Como vida plena E que vivamos Na plena verdade Me ajude a rezar Pela juventude Você tem jovens na sua casa? Vamos pensar nos jovens Diga-nos nomes Pelos nossos irmãos Irmãs Que se tornam Alvos fáceis De tantos males Pela juventude sadia E cristã Rezemos O primeiro mistério Do terço Das santas chagas Na hora da misericórdia Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas Contemplemos o ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo E no segundo mistério do terço das santas chagas Contemplemos Jesus curando o cego Bartimeu Jesus passa e o cego Bartimeu grita Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim Façamos nosso esse grito do cego Bartimeu Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim Peçamos a Deus como fruto desse segundo mistério do terço das santas chagas Que tire todo o medo Que tire toda a paralisia da fé Que tire toda a falta de coragem de um recomeço Você tem medo? Qual é o teu medo? Coloque diante do Senhor agora Tirai esse medo, Senhor Faça-me caminhar de novo Nesta intenção, rezemos O segundo mistério Na hora da misericórdia Do terço das santas chagas Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Ah, meu Jesus, nesta hora da misericórdia Como felizes somos de poder aproveitar Os frutos da vossa misericórdia Nesta hora da misericórdia No terço das santas chagas Vamos juntos contemplar No terceiro mistério Jesus Que nos diz Eu sou a videira Vocês são os ramos Meu Pai É o agricultor Se permanecerem em mim Produzirão muitos frutos Senhor Faça com que teu Espírito Seja a seiva a nos nutrir E como fruto Desse Espírito Santo em nós Produzamos muitos frutos Do mundo Na igreja Você que está em casa Peça esse Espírito Santo E vamos colocar como intenção Todos os leigos Todos Os que trabalham na vinha do Senhor Vamos rezar Por aqueles que são voluntários Aqueles que são de pastorais De movimentos De força De unção Não Senhor Lembre o nome de algumas pessoas Agora O que te vem agora O nome de uma pessoa Reze Nas santas chagas Neste terço O terceiro mistério Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, onde o Filho se entrega ao Pai por amor. No terço das santas chagas, somos chamados a contemplar o encontro de Jesus, nosso Salvador e Redentor, com Zaqueu. Ah, Senhor, eu quero ser Zaqueu, eu quero te encontrar. Eu quero ouvir a mesma frase que disseste a Zaqueu, hoje a salvação entrou na tua casa. Senhor, que a salvação entre em minha casa. Rezemos este mistério, o quarto mistério do terço das santas chagas em favor dos desempregados. Em favor dos que estão precisando, necessitados de um emprego. Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Queridos filhos e filhas, louvado seja Deus, que nos dá graça de todos os dias mergulhar nessa hora da misericórdia. E nesse quinto mistério, do terço das santas chagas, somos chamados a contemplar nosso Senhor Redentor, pedindo os frutos da redenção, Contemplar Jesus, que anda sob as águas. Não tenha medo, sou eu e Pedro. Senhor, deixe que eu ande. Venha Pedro, sem medo, venha. Peçamos como fruto, a libertação. E de modo particular, a libertação de todos os dependentes químicos. Que não tenham medo de vencer as forças contrárias. Tem alguém que você conhece? Alguém que você gostaria de dizer, Senhor, que essa pessoa consiga andar sobre as águas revoltas. Os ventos contrários. Deus, liberte esta pessoa da dependência química. Rezemos o quinto mistério do terço das santas chagas, na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia Queridos filhos e filhas estamos por terminar hoje na hora da misericórdia o terço das santas chagas mas você tem algo no seu coração e gostaria que colocássemos na missa amanhã no terço da misericórdia no terço das santas chagas por você por favor sinta-se a vontade de ligar 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1 é fácil a nossa equipe irá atender você anotar a intenção e nós levaremos no altar do senhor 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1 agora juntos concluamos esse momento do terço das santas chagas eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas amém ainda como parte da hora da misericórdia convido você a ficar comigo o intervalo é rápido eu volto com testemunho com aconselhamento e claro a benção da casa da família voltamos já amém amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pela mentira Bom, a mentira tem um pai O diabo Por isso eu tenho falado Lute contra a mentira É uma batalha espiritual constante Lute contra a mentira Não aceite que a mentira Mine Estrague a vida matrimonial E é como uma dinamite Destrói de dentro pra fora Malaquias capítulo 2 Do versículo 15 a 16 Por acaso Deus não fez dos dois O único ser Dotado de carne e espírito E o que é esse único ser procura? Uma descendência da parte de Deus Portanto Controlem-se Escutou? Controlem-se Para não serem infiéis A esposa de sua juventude Eu odeio o divórcio De Javé Deus de Israel E quem cobre sua veste de violência De Javé dos exércitos Controlem-se E não sejam infiéis Toca o sino Sacristão Escutou? Povo que anda aceso por aí Rasgando o sede Jogando asa e charminho Pra lá e pra cá Controlem-se Para não serem infiéis É se controlar Malaquias capítulo 2 Do versículo 15 a 16 Dá uma olhada Malaquias capítulo 2 Do versículo 15 a 16 Filhos queridos Escute Esse testemunho Por favor Eu ouço Aqui do Japão No tsunami Elizabeth Pelo aplicativo Acabei de pedir uma graça Pela Santa Chácula de Jesus Para minha filha Que estava necessitando De um dinheiro urgente E ela já alcançou a graça No mesmo momento Obrigado Senhor Na Santa Chácula de Jesus Obrigado Pai Vale a pena Eu quero Oferecer esta oração Pelos nossos queridos associados Vera Lúcia Domingos Souza De Campo Grande Mato Grosso do Sul Muito obrigado E também Marinês da Costa Caetano do Sul São Paulo Que tal você indicar Novos associados Nessa ação Nossa Senhora Abençoa Filhos queridos Assim Nós vamos crescer Crescer em qualidade Crescer Em abrangência O sonho É a consolidação Da TV evangelizar É preciso Em todo o Brasil Uma rede de evangelização Veja essa matéria Muito mais do que um artigo religioso A Capelinha das Santas Chagas de Jesus É um instrumento de evangelização De casa em casa De família em família As histórias de bênção Paz, amor e transformação Se multiplicam Viva você também esta graça Experimente cura e libertação Na sua vida Seja um líder mensageiro Da Capelinha das Santas Chagas de Jesus Na sua comunidade Juntos evangelizamos mais Proclame as maravilhas Uma gota do sangue redentor Rezemos Restaure o matrimônio Por suas Santas Chagas Suas Chagas gloriosas O Cristo me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste levado na cruz Para que por vossa Santa Chagas Sejam curadas As de nossas almas Eu vos louvo e agradeço Pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo Os meus pecados E de toda a humanidade Nas vossas Santas Chagas Coloco minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades e angústias Minhas enfermidades Físicas e psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias e necessidades Em vossa Santa Chagas Senhor Coloco minha família Envolvei Senhor A mim e meus familiares Protegendo-nos do mal Qual o mal Que você quer pedir a Deus Qual é o conflito Dentro do casamento Senhor Ao mostrar Vossas Santas Chagas Gloriosas a Tomé E o mandando tocar Em vosso lado aberto O curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me Refugiar em vossas Santas Chagas E por mérito Desses sinais De vosso amor Curai minha falta De fé Ó Jesus Pelos méritos De vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça De viver os frutos Da nossa redenção Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Que a divina bênção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os vossos pensamentos E que seu poder Age em toda parte Tudo o que se encontra Nessa casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas Santas Chagas Vos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto brilhar Sobre vós Que ele Se compadeça de vós E vos dê a paz Abençoai a água As roupas Os objetos Abençoai Os casais Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Até amanhã Terceiro dia Da novena Da Santa Echagas Restaurai O matrimônio Evangelizar É preciso Do Filho Novo De 210 Legenda Adriana Zanotto